O IBGE estima que existam 34 milhões de solteiros no país. Quase metade deles quer se casar nos próximos dois anos. E uma nova tendência promete ajudar aqueles que querem trocar alianças e gastar pouco no casamento. No estilo faça você mesmo, a moda está ganhando força no Brasil. Na sala, o cardápio do casamento permanece na moldura encontrada num lixo. O porta alianças foi feito com as cartas que Bruno mandava para Renata. A ideia para o convite também partiu da noiva, mas foi ele quem imprimiu todos os guardanapos com os nomes do casal. Muitos detalhezinhos que se somam e você via ali que tinha a nossa assinatura. O trabalho mais difícil também ficou para o noivo, fazer as lembrancinhas. Dezenas de origamis em forma de coração, que também serviram para decorar as mesas com livros comprados em cebos. Cento e sei lá, 150 bolas origamis e valeu muito a pena. Esse estilo de casamento que a Renata e o Bruno escolheram tem nome. É o casamento do it yourself, que em inglês significa faça por você mesmo. Uma tendência que surgiu nos Estados Unidos ganhou força no Brasil e na prática pode significar uma economia de até 60% no orçamento da festa. Foi exatamente o que aconteceu com Manuela. A sogra fez os combinhos usados no topo do bloco. Ela gostou tanto da experiência que criou um blog, no qual dá dicas para quem pretende casar. E já decidiu qual será o próximo post. Confeccionar o buquê do altar com broches comprados em brechóis. Uma coisa muito forte é a vontade de imprimir um pouco da sua personalidade, da história do casal em cada detalhe. O blog é acessado por 16 mil pessoas a cada semana e não é difícil explicar porquê. O Brasil tem 34 milhões de solteiros com idade entre 20 e 40 anos. E quase a metade pretende se casar nos próximos dois anos. Mas se você está pensando em customizar o seu casamento, lembre-se, há limites para exercitar a criatividade. Não é recomendado economizar no buffet, na contratação do mestre de cerimônias e nos serviços de foto e vídeo, por exemplo. O bolo sempre tem alguém que pode fazer, o docinho sempre tem alguém que pode fazer, o vestido até, mas alguns itens deixar melhor com quem sabe.